Oi pessoal, eu sou o Alessandro e esse é o Diário Oficial, quadro de notícias aqui do Ministério dos Quadrinhos. Quadro no qual eu falo um pouco sobre os anúncios, sobre os lançamentos, sobre o que rolou um pouco aí nesse contexto da jibisfera na última semana. Claro, dentro dos meus limites, acabo não acompanhando tanto quanto eu gostaria. Nessa semana o papo vai ser muito sobre o catarse, afinal vamos ter muitas pré-vendas também que eu vou comentar. Tem também um papo aí sobre a image, mas vai ser muito sobre o catarse. Então deixa eu contextualizar a galera, porque às vezes você caiu de paraquedas aqui do Ministério dos Quadrinhos e você não está tanto acostumado com o que é o catarse. Catarse é uma plataforma de financiamento coletivo, ou seja, alguém tem um projeto, um projeto bacana, sei lá, um filme, ou construir uma casa, pode ser qualquer coisa. E a pessoa usa o catarse para conseguir verba para esse projeto. No caso dos quadrinhos, tanto quadrinhos independentes quanto pequenas editoras usam o catarse quase como esquema de pré-venda. O quadrinho é anunciado lá e as pessoas contribuem. E a recompensa por contribuir com a campanha é receber o quadrinho. Às vezes o quadrinho mais, sei lá, um post. Bom, vai da campanha que é montada. Essa semana nós tivemos vários começos de catarse, vários começos de campanhas, algumas muito legais. Uma delas, vou começar agora, é direcionada a Bonelli, a Sérgio Bonelli Editore, que é a campanha da Editora 85, que vai lançar aí mais um volume de Dampir e mais um volume de Morgan Lost. Dampir e Morgan Lost, inclusive, estão logo aqui atrás. Vai ser para o oitavo volume de Dampir e para o quarto volume de Morgan Lost. Dampir é a releitura do mito do vampiro feita na Bonelli. Vou pegar aqui até uma capa para mostrar para vocês, a capa do volume 6. É a releitura do mito do vampiro e Morgan Lost é uma distopia onde nós temos um caçador de assassinos seriais. São duas séries muito legais, duas das minhas séries preferidas nesse contexto da Bonelli. Bom, a Editora 85 acabou de terminar uma campanha, vai começar aí, as coisas estão na gráfica, vai começar os envios para os apoiadores. A 85 normalmente faz campanhas com mais títulos, a última foram com quatro títulos, essa agora com dois. Então, vou deixar o link aí na descrição, caso alguém queira dar uma olhada, fica aí. Vou deixar o link de todas as campanhas. Um outro título, que não é da Bonelli, mas é ligado, tem DNA Bonelli, é um título chamado Welcome to Springville, que é escrito pelo Jean-Carlo Berardi, tem a mão do Yves Milazzo também. É um quadrinho que vai ser lançado aqui no Brasil pela Editora Grafite, é o volume 2 que está no Catarse. Volume 1, a campanha foi bem sucedida, também está aí nesse contexto de gráfica para ser enviado, pelo que eu vi. Então, a campanha da Editora Grafite, estou até bem curioso para ler isso. Berardi, gente, Berardi é um gênio, Berardi é um grande roteirista, criador do Ken Parker, criador da Julia Kendall. Então, está aí. Bom, vamos lá, terceiro Catarse. Como eu falei, tem bastante Catarse essa semana. É um Catarse de Postal. Postal é um quadrinho da Image, lançado aqui no Brasil pela J. Braga Comunicação. O quadrinho tem resenha aqui no canal. É um quadrinho que tem como premissa o fato de que, de uma cidadezinha, e os habitantes dessa cidade, na sua maioria, são foragidos da justiça, são criminosos, são bandidos. E lá, eles não podem cometer crimes. Lá é um refúgio para eles. Enfim, vai ser o volume 2. Volume 1, como eu disse, é bem interessante, é uma proposta bacana. Também está no Catarse agora. É o volume 2. Inclusive, é sempre possível, quando a pessoa pega o volume 2, ela apoiar para pegar todos os outros volumes. Com todas as campanhas que estou mencionando aqui, isso é possível. E tem uma estreia, a editora Heróica, que lançou aquele livro, que fez bastante sucesso, que eu estou devendo uma resenha dele aqui no canal, que é o Império dos Gibis, a história da editora Abril. Esse livro, a editora Heróica lançou esse livro e agora ela lança seu primeiro quadrinho. É um nome que eu nunca aprendi a pronunciar. Eu acho que é Rockter. Rockter, ou Rocktear, Rockter. Não sei como é que se pronuncia. Mas é um quadrinho, é um personagem que entrou aí no imaginário da galera, sempre referenciado. E agora nós teremos a nova fase desse personagem, uma história mais recente desse personagem, que é escrita pelo Mark Waite e desenhada pelo Chris Summoning. Então tem aí o Rockter. Bom, para a galera, tem até um filme. Tem um filme, saiu um filme tempos atrás aí do personagem. Vamos lá. Tem a última semana também, isso não começou agora, já está a última semana. A última semana de Pandemônio no Catarse. Isso é um quadrinho aí, alguma charge do Rafael Bento. Deixa eu mostrar para vocês. Até agradeço, Rafael, pelo envio. Está na última semana, quem tiver interesse. Isso é um charge de humor bem engraçado. E por último, mas não menos importante. Bom, lá, são seis catarses, sete catarses que eu estou comentando. É um catarse do pessoal do Risco HQ. O Risco HQ, já comentei alguns quadrinhos deles aqui. É um pessoal muito bacana aqui do Rio de Janeiro. E eles vão lançar uma antologia chamada Autofagia. Que é uma coletânea que tem como tema aí o quadrinhos e abstração. Tem autores de dez países. Tem seis textos críticos, textos teóricos sobre o assunto. Fiquei muito interessado nessa. Quero bastante ler isso. O pessoal do Risco HQ faz um trabalho bem legal. Está no Catarse aí também. Enfim, minha gente. Catarse é isso. Agora vamos para outra notícia. Não sei se que eu não poderia deixar de comentar aqui. O Cat Buzzick está de volta a Image Comics. Bom, quem me acompanha aqui sabe o quanto eu gosto do Buzzick. É o escritor de super-heróis que eu mais gosto. E o Buzzick, as suas obras estavam na DC. A Astrocyst, que estava sendo publicada pela DC, saiu. Agora volta para Image. E vamos ter relançamentos de obras suas. Eu falo que ele volta para Image porque ele chegou... A ida dele para DC foi muito ligada à ida da Wild Storm, que era o estúdio do Jim Lee, para DC. Mas agora temos o... Temos o Kurt Buzzick de volta a essa editora e vão ter as obras deles relançadas. E temos novidades. Temos novos momentos aí da... Novos... Eu não vou dizer novos títulos, porque não são bem novos títulos. Mas são novas histórias de títulos do Kurt Buzzick. Por exemplo, Aerosmith, Behind Enemy Lines. Atrás das Linhas Inimigas. É um trabalho dele com Carlos Pacheco. Vai ter um one-shot de Astrocyst que pronuncia novos quadrinhos dessa série que são muito legais. Um quadrinho novo que é Free Agents. Que ele vai co-escrever com o Fabio Nicieza. Enfim, minha gente. Tem aí o Kurt Buzzick de volta a Image. É sempre bom ver o Kurt Buzzick lançando coisa, né? Vamos lá. Agora tem mais coisa para a gente comentar. Uma outra novidade bacana é que a Comic Zone... Ela vai lançar o seu primeiro quadrinho original. O que eu quero dizer com isso? Que é o primeiro quadrinho produzido nesse contexto da editora. Não é um quadrinho que a editora licencia. Paga o direito de ser uma outra editora ou ao autor, né? Que é um quadrinho do Ferrez e do Mutarelli. São dois nomes já ligados à Comic Zone. Mutarelli tem tido suas obras republicadas pela Comic Zone. O Ferrez é um dos proprietários da Comic Zone. Mas, minha gente. Isso é uma notícia que eu acho bem legal. Assim, a Pipoca e Nanquim começou isso já tem um tempo. A Comic Zone, embora seja uma editora pequena, é uma editora que tem repercussão nas redes sociais. E agora vai ter aí um selo de publicação de quadrinhos brasileiros. Já publicava quadrinhos brasileiros. Mas quadrinhos brasileiros produzidos hoje. Acho isso uma notícia bem legal. O nome do quadrinho é O Demônio de Frankfurt. Inclusive está em pré-venda. Caso alguém tenha interesse, o link vai estar na descrição. Bom, vamos lá. Teve uma outra coisa relacionada ao quadrinho brasileiro. Que é a divulgação do título da Graphic MSP do Piteco. Da nova Graphic MSP do Piteco, pelo Eduardo Ferigato. Que é Piteco Presas. O Sidney Guzman divulgou isso aí essa semana. Por último, antes de falar das pré-vendas. Uma notícia que eu achei bacana é que nós vamos ter uma série aí da Agatha Harkness. Uma série aí do Disney+. A Agatha Harkness apareceu nesse universo cinematográfico da Marvel na série WandaVision. E, cara, ela roubou a cena. A atriz mandou bem demais. Vou dizer que das próximas séries da Marvel aí, talvez seja a que mais despertou minha atenção. Acho que a atriz, ela realmente mandou muito. E acho que como é uma personagem... Bom, não vou nem dizer secundária, né? Personagem longe de ser uma personagem, assim, do primeiro escalão da Marvel. Acho que vai ter bastante liberdade e pode render uma série bem legal. Enfim, minha gente. Em termos de notícias, são essas que eu queria comentar. Agora vamos para as pré-vendas. São muitas, meninas. São muitas. A começar, bom, já mencionei o Demônio de Frankfurt aqui pela Frank Zone. Mas tem uma outra, assim, uma outra novidade que foi pela editora Mino, que é um quadrinho do Paul Pope, que é Half Liquid. Half Liquid. Líquido pesado. Uma coisa que a galera tem... Bom, vi que repercutiu muito nas redes dessa semana. Não conheço o quadrinho. Paul Pope é o grande nome. Mas eu não conheço o quadrinho. Está aí. Está em pré-venda. Também pré-venda de uma UFQ MSP, que é Magali Tempero, que é da Luca Fazio. Vamos lá agora. Uma sequência de pré-vendas da Panini. Da Panini. Muita coisa. Vamos começar pela DC, depois vamos para a Marvel. Primeiro, Monstro do Pântano, edição absoluta, volume 2. Edição gigante aí do Monstro do Pântano, que a Panini está lançando agora. Como eu disse, inclusive vai recolar a resenha do Monstro do Pântano do Alan Muro em breve aqui. Esse aqui é o Monstro do Pântano do Alan Muro, mas eu vou comentar a partir das edições que eu tenho, que é aquele capa cartonada. A Maldição do Cavaleiro Branco, edição de luxo. Hellblazer, Ascensão em Queda. É um título do Hellblazer que saiu pelo selo Black Label, escrito pelo Tom Taylor. Hellblazer Especial 3, do Chess, que são minisséries ligadas aí a personagens secundários do Hellblazer. Agora, Hellblazer Especial é isso. E agora temos essa minissérie do Chess, tudo no encadernado. Sandman, edição especial de 30 anos, volume 12. Está quase acabando, né, minha gente? São 13. A série regular acabou no volume 10, né? Bom, estou falando que são 13, mas eu não tenho certeza. Estou falando isso de cabeça. De todo modo, a série regular acabou no volume 10 e agora são os especiais de Sandman, né? Histórias ligadas a esse universo do Sandman aí. Claro, com a mão do Neil Gaiman. Tem Arqueiro Verde, ano 1. Essa republicação vai sair em capa adulto, já saiu pela panina anos atrás. Arqueiro Verde, edição especial de 80 anos. Batman Terra 1, volume 3, encerrando a série. Esse aqui é o Batman do Jones. Batman Noite de Gotham, volume 1, volume 1 de 2. Batman Preto e Branco, nova série, uma encadernada que compila a minissérie inteira. Coringa Arlequina, sanidade criminosa, volume 3. Estrói do Celo Black Label, que vai chegar ao fim agora. Contos do Multiverso das Trevas, volume 2. Tem resenha do primeiro volume aqui. Confesso que é um quadrinho que eu não gostei. Ele mostra visões sombrias de vários momentos grandes aí do universo DC. Primeiro, primeiro, primeiro volume. Eu não achei que ficou tão legal. Universo DC, gerações. E aí, minha gente, a chegada de Future State. Sabe que são... tem quatro quadrinhos de Future State aí em pré-venda. O Future State vai sair nas mensais. Nas três mensais, Batman, Superman, Mulher Maravilha, entre novembro e janeiro. E vão ter alguns especiais também. O que está em pré-venda agora são as mensais. Batman 56, Superman 56. Na verdade, Superman aqui... Agora, eu teria que pegar... não anotei. É porque o Superman tem duas numerações. Eu acho que esse é o número 34. Mas eu não tenho certeza. Teria que conferir aqui. Mas é o Superman 56, a Liga da Justiça 56. Estão aqui duas numerações. 56 barra 11, Mulher Maravilha 49. Mas os links vão estar aqui tudo direitinho, caso alguém tenha interesse. Tem também o Questão, as Mortes de Vixage, ou de Vixage. Que é um quadrinho do Questão, escrito pelo Jeff Lemire para o selo Black Label. Bom, Lanterna Verde, Setor Final, volume 2, encerrando a série. Fábulas, edição de luxo, volume 8. Seguindo aí a publicação de Fábulas, encadernada de capa dura. Outra série da Vértigo é Sweet Tooth, volume 3, também, capa dura. Acho que também se encerra aqui. Bom, Fábulas não se encerra, mas Sweet Tooth acho que se encerra aqui. Pequenos Titãs, Estranhas Aventuras, volume 2, que encerra a história do Adam Strange pelo Tom King. E aí vamos para a Marvel. Tem muita, deixa eu ver se tem mais coisa da DC aqui para eu mencionar, não. Acho que não. Agora vamos para a Marvel, tem bastante coisa. A Espetacular Mary Jane, esse é um quadrinho que eu não tinha nem me atentado que ia sair. Isso é uma história da Mary Jane ligada à atual fase do Homem-Aranha, a atual fase aqui no Brasil, que está saindo a fase do Nick Spencer. É uma história focada na Mary Jane. Fico bem curioso, eu gosto bastante da Mary Jane. Agente americano, claro, aproveitando aí que o personagem voltou aos holofotes. E é um agente americano, história recente, até pelo Christopher Priest, que é um bom roteirista. Esquadrão Supremo do Ingle Hart, não, do Ingle Hart, não, opa, confundindo Ares com Bugalhos aqui, que é do Mark Grunewald, sai pelo selo Marvel Vintage. Marvel, aquela história do Kurt Busick, do Alex Ross, que mostra o universo Marvel a partir do olhar, de uma pessoa normal, vai sair pelo selo Marvel Essenciais. Sai Marvel também. Tem uma pegada, como que é a proposta original de Marvel, que mostra o olhar do universo Marvel, o olhar do universo Marvel, mostra olhares para o universo Marvel, o olhar de diversos autores. Vamos lá, tem X-Men Edição Definitiva Vol. 2. Essa coleção é uma coleção, nos moldes da coleção definitiva do Homem-Aranha. Ela está mostrando aí as histórias dos X-Men desde o início em ordem cronológica. Outro grande lançamento dos X-Men aí, quando eu falo grande é porque é volumoso, é a grande saga dos X-Men Vol. 3 com a saga Operação Tolerância Zero, uma saga lá dos anos 90. A última que saiu, inclusive, é a minha leitura atual, estou aí ali um terço do encadernado, acho que um terço, que é a Operação... Operação não, Aliança Falange. A Operação Tolerância Zero vai ser esse Vol. 3. A Aliança Falange foi o Vol. 2. Bom, dois quadrinhos do Mórbius, um homem chamado Mórbius e Mórbius Velhas Feridas. Coleção clássica Marvel 19, coleção clássica Marvel 20, no volume 19, é a quarta dedicada ao Homem-Aranha e o volume 20 é a terceira dedicada ao Thor. Falando do Homem-Aranha, tem aí o Homem-Aranha Desmascarado, que é desse selo Marvelverse agora, que traz histórias de diversos momentos da carreira do Homem-Aranha, é uma espécie de coletânea, acho que a partir desse tema é desmascarado. E o Homem-Aranha História de Vida, edição especial. Uma edição de 9,90 ligada àquela história do Chips e Darsk. Marvel Teens, Miles Morales, volume 3. E Homem-Aranha 32 e 33, isso aqui é a mensal. Vingadores 34, X-Men 30 e 31. Reis da quinzenal dos X-Men. Bom, para além disso, tem Deadpool 30 anos. Deadpool 30 anos. 30 anos de Deadpool, minha gente. Ultraman, volume 1. Estou bem interessado nesse quadrinho. Já falei isso aqui na live, de comentar os lançamentos da Apanine. Estou bem interessado nesse quadrinho. E Star Wars, saíram algumas pré-vendas. Que é Rai Republic, volume 4. Darth Vader, volume 2. Rai Republic, Edge of Balance. Que é... Esse Edge of Balance aqui, salvo... É porque, na verdade... Depois eu vou até dar uma conferida. O Rai Republic, você tem tantas histórias... Tem histórias que não são produzidas pela Marvel. Tem tanto uma história estilo mangá. E uma história que não é... Bom, é publicada por uma outra editora, mas não tem esse estilo mangá. Porque aqui é tanta informação, gente, que eu acabo me perdendo. Mas o link vai estar aí. Acho que essa Edge of Balance é essa... Uma pegada um pouquinho mais estilo mangá. Depois eu confiro, inclusive, se alguém tiver a informação correta aí, põe, né? Porque, assim, gente, são muitas pré-vendas. Muitas, algumas dezenas de pré-vendas. O link vai estar... O link de todas vai estar aí. E a galera sabe que usando os links do canal ajuda demais o canal a se manter e a melhorar. Enfim, é isso. Isso tem muita coisa sendo lançada. Vamos lá. Destaques. Pra mim. Vamos lá. Destaques pra mim dessas pré-vendas todas. Bom, não tem como deixar de ser, né? Assim, vamos lá. A da Mary Jane. Tô curioso pra ver isso. Esquadrão Supremo do Grunewald também. Esquadrão Supremo do Grunewald. Deixa eu ver aqui se eu pego mais... Ultraman. 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 Esquadrão Supremo do Grunewald. Mary Jane. E... Vamos ver... Vamos ver... O Estado Futuro da DC. É isso. Enfim, minha gente. É esse aí. Esse é o Diário Oficial dessa semana. Ficou grandinho. Com muitas pré-vendas. Muitos catástrofes. Espero que tenha sido útil. Aquela coisa que você já sabe, né? Curte, comenta, compartilha. Link da Amada, como já falei. Tem link da Panini também. Tá tudo aí. Espero que tenham gostado. Paro por aqui. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau.